Fala, Bruno. A gente vai cair aonde, Bruno? Por que que é aí, Bruno? Eu sou o Batman. Você é um iludido. Eu sou o iludido do Batman. Então vamos lá, Bruno. Vamos lá, Bruno. Se o meu cachorro sumir, cara, ele virar um macabre. Vou ficar muito... Bruno! Que Bruno! Eu sou o Batman, já disse. Batman! O nome do Batman no Brasil é Bruno Lima. Então dá licença, dá licença. Era Bruno Lima, dá licença. Aê, caramba. Morre, 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 morre. Ele era a mãe. Você já morreu? Não, matei um. Estou feliz, matei um. Matou? Matei. Certeza? Aham. Absoluta? Absoluta. Vai ligar pra você. Parabéns pra mim, né? Me tipo, caguei. Eu percebi. Meio que cagou pra mim. Não, longe de mim fazer isso. Até porque eu tô perto, né? Então, perto de mim fazer isso. Peraí que eu acho que tem um cara aqui. Eu já tô indo aí. Só tô tentando pegar um baú aqui. Eu tô muito cagado, velho. Provavelmente você tenha morrido, né? Eu preciso chegar aí, né? Você entendeu. Não tem um cara aqui. Ai, meu Deus. Calma que eu tô indo. Você também foi cair do outro lado do mundo? Meu Deus, Bruno. Não tem um cara aqui. Moço, vem pra cá. Eu tô pegando o baú de munição. Calma, o senhor tô chegando. A salvação tá indo. Ou não. Cadê o Batman? Eu atirei no meio do nada. Eu devo ter chamado muita atenção. O Batman tá com problema. Cadê meu Robin? Tô chegando, amigo prodígio. Peraí. Porra, tu. Mano, tem um cara muito aqui. Tem muito um cara aqui. Bruno. Eu fui olhar pra onde você tava. O cara veio cortar e me matou. Bruno. Bruno, você virou um cartão. Uso, o pessoal tá jogando em trio. Em trio? Tu botou duplo ou tu botou squad? Eu botei duplo. Não, tu botou squad, cara. Eu tenho certeza que tu botou squad. Não, senão tem é mais coisa. Porque eu só boto... Os caras tão jogando em trio, Bruno. Bruno, os caras tão jogando em... Bruno, quase que eu me matei. O pessoal tá jogando em trio. O pessoal tá jogando em trio. Eu botei pra duplo, Lúcio. Como é que você quer que eu tô jogando em trio? Denuncia... Denuncia, Lúcio. Bruno, eu vou te salvar. Cuidado que eles estavam... Eles estavam aí. Bruno, eu tô correndo em três leis são, Bruno. Eu vou te salvar, Bruno. Ok. Bruno, eu irei te salvar. Ok, ok, ok. Ok, eu sou Batman. Sim, sim. Na verdade, eu era o Batman. Não, não. Você é só um... Mas eu vou voltar porque eu bato você de volta da morte. Ah... Entendi. Então... Isso, foi reto. Continua reto, continua reto. Não, não, não. Reto, reto, reto. Que reto, cara? É porque tem um negócio pra me reviver um pouquinho na tua frente, né? Eu sei onde tá. Eu vi o mapa. Eu olhei o mapa. Ah, não. Desculpa. Eu posso ver quando você viu lá. Eu tava olhando o mapa. Ah, e eu estava te olhando quando ele veio onde eu tô na porta. Ó, Bruno. Fiii... Van de rei... Tem cara lá. É... Eu já sabia que tinha cara lá. Não, mas tem outro aí do teu lado. Não, tem outro do teu lado. Não faz isso. Eu sei que tem um ali, ó, cara. Tu acha que eu sou burro ou o que? Vai. Me pega esse negocinho e vai lá. Você é a minha única lavação. Tudo bem que você não é o Batman de verdade, mas... É o que tem. É o que tem, a gente não reclama. A gente não reclama. Tudo bem, tipo... É um nível um pouquinho mais baixo que é Batideiro? Talvez, mas mesmo assim. Não consegue subir uma montanha, talvez. Bruno, eu sou um cara inteligente. Sabe o que eu vou fazer, né? Então por que você não faz negócio que tá ali atrás de você? Não, Bruno. Eu vou no mais distante de todos. Aquele bem... Sim, o que vai ter cheio de pessoas. Quer ver? Aquele tão... Tão... Distante... Aqui não é que o Rack não, tá? Para de fazer referência. Ali, ó. Eu faço referência. A hora é que eu peguei. Ó. Ó a treta rolando. Ó o tirinho de snipe chegando. Ó o pior, tem cara aqui mesmo. Não vai, não me revive, moçada. Como é que é possível, cara? Tem cara aqui, velho. Não perde teu tempo. Só vai. Bruno, eu tive uma ideia. Mas você não irá gostar. Não, 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 não. Tudo bem. Não precisa me agirar, não. Eu tô fazendo um fogo. Não vai. Tudo bem. Bruno, não precisa me agirar. Você já passou por três. Já passou por três. Você vai levar um tiro. Você vai levar um tiro e vai morrer. Calma, tu não é o Batman, pô. Eu sou o Robin, não sou? Então não enche o saco. Tá ligado. Eu não... Você tá bom nível um pouquinho. No máximo, um terceiro Robin. Bruno, menos. Tá ligado? Um terceiro Robin do máximo. Bruno, não tá vendo ali a van. Eu vou te reviver, meu amigo. Confia. 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 Não. Tô confiando. Tô confiando. Tô confiando. Tô confiando. Confiando. Tô confiando. Tô confiando. Ainda confiando. Continua confiando. Não, não. Tô continuando. Tô aqui. Tô aqui ainda. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Fortnite? Bruno, o que que foi isso? Foi eu acreditando no seu potencial. Mano, foi muito acredit... Mano, tu acreditou demais, cara. Obrigado. De nada, de nada. Obrigado, você acreditou demais em mim. Não, 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 tudo bem, tudo bem, tô aqui pra isso. Deus, tô cheio de loot agora. Ah, não tem como dividir a bat-garra, não? Não, tem mais flash. Vou gravar no escuro mesmo. Não, não dá pra gravar. Tá, vamos correndo, vamos correndo. Ah, sei que tá aqui na frente, Bruno. Pensei que tava longe. Vamos embora. Porra. Eu sou o Batman. Cadê tu? Vai lá, Batman. Eu sou o Batman. Eu sou o Batman. Fala lá, Batman. Cadê tu? Viu? Eu usei o negócio a bat-garra e fui no negocinho. Aí eu sou o Batman. Você é só uma dançarina de bala. De bala? É o quê? Obrigado, Bruno, por isso. De nada. E agora vamos ficar aqui até levar um tirozinho. Exatamente. Foi isso que eu pensei. Tá vendo ali, ó? Olha ali na frente. Olha ali na frente. Mamadeira. Que bala pegada. Formou o quê? Madeira. Mamadeira. Mamadeira. Vou deixar. Isso. Ah, é do nada. Tomou aí um tiro. Chega lá, tem um ataque do coração. Ah, meu Deus. Você é cruel. Eu sou o Batman. Falou, Batman. Tomara que me morra. Uso, eu vou ter que ir pra lá. Eu vou ter que ir pra lá longe. Pra lá longe o que tu achou? O que eu acho que tu achou? Tem um ponto. Tem um ponto ali no mapa. Eu preciso cair num ponto. Que ponto? Sei lá, uns pontos vermelhos que ficam pelo mapa. Ah, tem um alvo aqui, ó. Agora que eu vi. Isso, esse alvo. Esse alvo, esse paranoia. Não, pera. Nesse não. Era um vermelho. Ô, vem cá. Faz uma missão aqui, ó. Tem uma missão aqui. É só acertar o alvo. Ué, gente. Vai lá. Sumiu. Atira. Pisa ali. Tem que pisar, né, filho? Tu não tá pisando. Muito bom. Desculpa. Tá, Bruno. Tá chamando muita atenção, cara. Tua arma faz muito barulho. Não, é que tipo assim... Tu já viu aquela missão que tu tem que pisar aí alguns alvos vermelhos no chão? Sim. Grande pra caramba. Sim. Então, eu vi um por aqui, mas ele sumiu. Talvez porque tu tava flutuando, né, meu amigo? Ah, faz sentido. Faz sentido, né? Faz sentido. Então, é por isso que eu vou tentar fazer sentido mais, meu amigo. Pode acertar. Cadê o alvo? Opa! Achei uma pinhata. Então, era a pinhata que eu tava procurando. Você quer que eu abra ou você quer abrir? Não, pode abrir. Pode abrir. Não ligo. Não, já tô abrindo. Eu nem queria. Não, eu pedi só pro... Educação mesmo, Sérgio. Ele vai pegar uma filha, né? Só chora, meu amigo. Cara, eu tenho duas armas. Eu sou o Batman. Parabéns. Como é que eu subo agora? Não, eu vou cair. Eu só queria ver onde tava o... Não, mas a gente tem que ir pra aí, cara. Ah, não. A gente tem que ir pro outro lado lá. Vamos lá pro outro lado, Bruno. Toma, vem pra aí. Não, Bruno. Vamos ter que ir pro outro lado, Bruno. Luz do cérebro. Ah, desculpa! Eu sou o Batman. A gente sabe, cara. O que que tá acontecendo, cara? Eu sou o Batman. Mano, o que que tá acontecendo? Eu posso... Eu posso te esperar. Eu sou o Batman. Tu escutou as explosões ou só eu que escutei? Eu escutei. Tá na hora do taco. Tá na hora do taco! Tá comigo ou tá com Deus? Parece um comercial de Smash Bros. Tá na taco! Eu escutei um tiro. Na direita. Oh, meu Deus. Pera, eu tenho que ajeitar minhas armas. Meu Deus, faz tempo que eu não venho pra cá. É, foi porque não existe esse lugar. É, foi porque esse aqui tá debaixo do gelo. Esse lugar parou de existir há muito tempo. Então, como que a gente tá andando aqui, Bruno? Ele parou de existir. Ou seja, ele voltou. Ele voltou. Você não deixou eu terminar essa parada. Olha, tem um cara lá em cima. Lá, 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 lá. Ele usou a Fender. Vazou. Usou a Fender. Corre essa, cara. Bruno! Eu não sei! Bruno! Pera, o que tá acontecendo, velho? O que tá acontecendo, velho? É hora do taco! Hora do taco! Bruno, tem uns caras tretando lá em cima. Será que a gente vai? Então... Não, 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 não. Eles conseguem construir. Volta, volta. Eu não sei o que é. Bruno, a gente vai chegar de surpresa. Vamos? Eles devem estar todos miados. Só vamos. Puta merda. Bruno, vamos. Agachado, agachado, agachado. Agachado. Valeu, cara, cara. Ai, meu Deus, tá. Usou, usou. Atira, atira, atira. Vou tentar com a arma com vida. Matei um. Vou tentar rushar. Tem um cara que não fez. Então, tentei. Tava tudo preto, eu não vi ele. Seja meu herói. Ai, gente, não dá pra lutar com uma pessoa dessa, não. Então. Faleceram. Uh, quase. Tu viu isso? Bruno, sétimo lugar. Tu viu o que eu fiz? Eu tô muito feliz pelo que eu fiz, cara. Eu derrubei o cara. Eu também, Us. Eu também. Bruno, tomara que o cara morra. Bruno, tomara que o cara morra. Urso, mas sabe... Urso, sabe o que é? Bruno, o cara vai morrer, Bruno. Urso, sabe o mais importante? Ah. Ah. Acabou. 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 Tchau, tchau.